Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês sempre me fazem em relação a marmita fitness. Todo domingo eu gravo vídeo de marmita fitness, aí vocês sempre me fazem perguntinhas, então eu resolvi reunir as perguntinhas que vocês me fazem e responder aqui através de vídeo. Gente, eu vou deixar o link dos meus vídeos de marmita fitness aqui na descrição. Então se você tem alguma dúvida sobre como guardar a marmita, como que faz pra congelar, pra descongelar, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais. Então agora eu vou responder as perguntas que vocês me fazem. Como que descongela a marmita no micro-ondas e sem micro-ondas? Bom gente, a forma de descongelar a marmita no micro-ondas e sem micro-ondas é do mesmo jeito. Porque assim, pra descongelar, eu tiro a marmita do freezer um dia antes e coloco na geladeira. E aí a marmita na geladeira, ela vai descongelar. Se tiver o micro-ondas, eu esquento no micro-ondas. E se não tiver o micro-ondas, eu posso esquentar no fogão. Então assim, respondendo a sua pergunta, como que eu descongelo no micro-ondas e sem micro-ondas, a forma de descongelar é a mesma coisa. Tira do freezer e coloca na geladeira um dia antes. Por quanto tempo pode congelar as marmitas? Bom, eu não costumo deixar minha marmita por muito tempo no congelador. Ela fica no máximo, assim, um mês no congelador. Então assim, não é que não pode ficar mais do que isso. Mas eu tenho o costume de deixar um mês ela no congelador. Nunca deixei assim mais do que um mês. Na verdade, gente, eu acho que eu já deixei mais de um mês, a comida não ficou tão gostosa. Então assim, o máximo que eu deixo é um mês, pra não correr o risco da comida não ficar boa. Você congela as marmitas ainda quente? Não, gente, eu não congelo as marmitas quente. Eu deixo elas esfriarem e depois eu coloco no congelador. Tá gostando do vídeo? Então já deixa seu like aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, vem pra cá, se inscreve. Seja muito bem-vindo. Agora, vamos voltar pras dicas. Você guarda todas as marmitas no freezer? Não, gente, eu não guardo todas as marmitas no freezer. Eu guardo as marmitas na geladeira e no freezer. Eu guardo três dias de marmitas na geladeira. Segunda, terça e quarta. E o restante dos outros dias, aí eu coloco no freezer. Posso levar marmita congelada no trabalho? Ah, gente, você pode. Só que aí você só precisa tomar um cuidado, porque a marmita congelada, ela vai derretendo e vai soltando a aguinha. Só coloca um saco plástico, guarda ela numa parte diferente da sua bolsa, num lugar assim, só ela, pra a aguinha não derramar, né, coisa importante que você carrega na sua bolsa. Mas eu acho que não tem problema você levar sua marmita congelada pro trabalho. Como que você descongela a marmita? Então, gente, eu descongelo a marmita tirando do freezer um dia antes e coloco ela na geladeira. Porque no dia seguinte, quando eu tirar da geladeira pra comer, ela já vai estar descongelada. Pra quem leva a marmita pro trabalho, só que aí no trabalho não tem geladeira. Essas bolsas térmicas conservam o alimento fora da geladeira? Eu acho, assim, que dá super certo você levar sua marmita e deixar ela na bolsa térmica. Só que daí tem que ter certeza, sabe, que você tem uma bolsa térmica de qualidade, que vai aguentar, que o gelo vai aguentar. Se você tiver uma bolsa térmica de qualidade, que o gelo aguenta, é, assim, super válido. Você tira o caldo dos alimentos? Por exemplo, você tira o caldo do feijão? Você tira o caldo da carne moída? Depende, gente. Por exemplo, caldo do feijão eu tiro porque, normalmente, independente de marmita ou não, eu gosto do feijão sem o caldo. Mas, por exemplo, a água da carne moída eu não tiro. Ah, eu acho que dá... Ela não fica sequinha, né? Tipo, eu não tiro. Por exemplo, da carne moída, molhinho de frango, essa... Eu deixo mesmo. Verduras, todas essas coisas. Aí, feijão, né, que você perguntou, eu tiro, mas por gosto pessoal. Não porque é marmita e pode ficar ruim, só por gosto pessoal mesmo. Mas de carne moída, de coisinho de frango, assim... Eu não costumo tirar, não. Eu guardo com o caldinho mesmo. Você guarda as marmitas que estão quentes na geladeira? Gente, eu não guardo marmita quente na geladeira e também não guardo marmita quente no freezer. Então, eu deixo ela esfriar e coloco na geladeira. Pode reutilizar as marmitas? Se pode, por quantas vezes a gente pode reutilizar? E essas marmitas de plástico que vocês me veem no vídeo, elas são descartáveis. Então, eu acho que não rola, né, usar de novo, assim, aí eu jogo no reciclado. Só que, gente, vocês não precisam comprar essa marmitinha. Vocês podem comprar recipiente, vocês podem comprar tapoé. Mas o importante, gente, é que o tapoé que vocês comprarem tem que ser livre de bisfenol. Porque esse tapoé você vai poder usar várias vezes. Lava, usa, lava, usa. Só fica atenta. Quando você comprar, ser livre de bisfenol. Se for de plástico, fica atenta a isso. E se puder de vidro, eu acho que é melhor ainda. Mas esse de plástico que vocês me veem gravando é descartável. Eu uso e jogo pra reciclagem. Qual que é o tamanho da sua marmita? Nossa, essa vocês sempre me perguntam, gente. Vocês querem saber o tamanho, né, da marmitinha que eu uso? Ela tem 500ml. Não enjoa comer a semana toda a mesma coisa? Ah, outra coisa que vocês sempre me perguntam. Drica, não enjoa de comer a mesma coisa? Gente, graças a Deus eu não enjoo. Eu não tenho problema nenhum de comer a semana inteira, assim, a mesma coisa. Se a semana inteira eu tiver que comer frango, eu vou comer. Se a semana inteira eu tiver que comer carne, eu vou comer. Mas a comida tem que estar gostosa, né? Quando a comida tá ruim, não dá certo. Mas uma dica, assim, pra você, que às vezes você pode fazer um frango, só que tem jeito diferente, né? Você pode pegar o frango e fazer um hambúrguer de frango. Pode fazer ele desfiado. Pode fazer ele filé. Você não precisa fazer necessariamente o mesmo tipo de frango e comer esse mesmo tipo, assim, a semana inteira. Você pode pegar esse frango e fazer de jeito diferente. Ai, gente, adorei fazer esse vídeo. Conta aqui pra mim nos comentários se vocês querem que eu faça mais esse tipo de vídeo. Aí é só vocês mandarem as perguntinhas, que aí eu anoto tudo e depois eu gravo pra vocês, tá? Hum! Beijo e beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Compartilhe assim pra todo mundo. Beijo, gente. Tchau! Tchau!